Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje a gente já começa aqui, aqui com meu café, ó, meu cafezinhozinho, meu café. Eu tomei umas três vezes em um copão, porque eu amo café, tá? E gente, eu hoje vou gravar a nossa manhã, que é minha manhã com vocês, com os meus filhos. Eu vou mostrar tudo para vocês no nosso dia aqui de manhã, período da manhã, tá bom? As crianças ainda estão dormindo, vou mostrar para vocês, o Luca acordou, porque, tipo, se ele não sentiu na cama, ele já vai me procurar. Então, aí onde ele me encontra, ele fica. Então, vou mostrar para vocês, as crianças estão dormindo, aí eu vou aproveitar, vou tomar banho, lavar minha cabeça, porque, nossa, tá tenso, tá me incomodando já. E é isso, vou mostrar a nossa manhã para vocês, espero que vocês gostem. Olá, lá, dormindo. E o Luquinha também. Como eu fiquei aqui na sala, assim, que eles, que eu acordei, aí ele veio para cá também. Estou dormindo, olha que belezinha. Ai, esse é muito lindo, gente. Só foi de mais lindo esse mundo. Enquanto isso, que eu termino o meu café, eu fico vendo beber um pouquinho. Na verdade, eu não estou vendo, né? Eu estou mexendo no celular, porque eu estou editando algumas coisas, então, só está ligado. Olha quem acordou aqui. Olha, continua o quê? Deitado. Ih, olha quem acordou aqui também, gente. A tipe guichinha que eu estou, minha gente. Oh, meu Deus. Tá bom dia. Olha, gente, que linda, maravilhosa, linda, gente. Eu vou lá, agora arrumar lá o quarto, deixa bonitinho, porque daqui a pouco começa... Começa o quê? Começa... Começa o quê? Também mesmo. Não, começa bagunçando, gente. Começa... Começa, não começa? Gente, eu não queria... Vou mostrar. Oi, o quê que foi que eu vou te cozinhar, mais linda, né? Eu, pastel. Pastel? É. Nossa, você que pastel, que lindo. Oh, meu amor. Ai, você está linda. Gente, que vontade de apertar, apertar. Vou mostrar. Agora está engasguei. Ah, o que mesmo, Lala? Serveteria da Lala, gente. Tudo é descabelado aqui. Vou mostrar para vocês aqui. para eu trocar de roupa, tá? Deixa eu acender a luz aqui. Olha só, gente. Dona Lavina é aqui. Mostra aí, Lala. Oi. Oi? Quase você... Ah, tem um cardápio, gente. Deixa eu mostrar o cardápio para vocês, da Dona Lavina. Olha, tem de tudo aqui, gente. Abacaxi, limão. Blueberry? É isso? Blueberry. Ah, maçã, frutos. Nossa, um monte. Eu quero esse colorido de frutos. Adoro coisas coloridas. Quero um. Me dá. Você também quer, Luca? Mas o de frutos, deixa eu ver, é 20 reais. Gente, que absurdo. 20 reais. É difícil fazer. Olha, ele tem. Ele está rico. E eu não tenho todo esse dinheiro. Não tem mais barato, não? Não tem escar. Então, esse carinho... Eu quero dar. Tá. Olha, está gostoso? Está gostoso? Olha, chuva aí. Tá gostoso? Ih, foi pra lá. Tem dois coloridos. Um de unicórnio, que é o mesmo preço que ele. Ah, eu quero então... Nossa senhora, como que está caro, gente. Que absurdo. Eu quero então esse de limão, né? Fazer o quê? Não, laranja. Nossa, mais assim... Tá bom, vai. Quero de limão, então. Me dá um de limão. Ué, está um real? Não, é. É, porque ele é o mais ruim que tem. Então, é o que eu tenho dinheiro, um real. Eu tenho de dois. Nossa, não tem dois reais, não. Ó, e o... Toma dinheiro. Olha, toma dinheiro. E olha só... Qual que você quer? Qual que ele quer? De maçã? É. Olha só. Esse menino é muito rico, gente. Dois reais de maçã, gente. Estamos de maçã. Não, e eu fico limão mesmo. Não tem jeito. Tá gostoso? Tchau. Ó, tchau. Toma. O único que eu tenho, gente. Nami. Nami. Tá gostoso? Tá? Dá um pouquinho pra mim? Deixa. Dá um pouquinho? Eu faço. Ai, que lindo. Ele me deu. Nham, 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 nham. Que lindo, gente. É muito lindo. Oi? Limão doce. Quem que você falou? Fala, Lala. Tenho de limão doce, só que é cinco reais. Ai, é um absurdo. Fico, cadê o meu? Você não me deu. Calma. Ó, esse daqui... Calma. Esse daqui vive rico. Olha só. Calma. Obrigada. Minha, minha, minha. Olha, gente, que lindo. A servidaria dela vem. Calma. Que fofo. Pode pegar. o primeiro dinheiro. Eu deixei tudo arrumadinho. Aí veio esse menininho aqui e desarrumou tudinho que eu fiz. Você acha bonito, ué? Você acha bonito, seu neném? Ele tá tão lindo, gente. Ele tá lindo com a roupa nova. Ele tá uma gracinha. A causa só deu certinho, gente. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem as comprinhas. Comprei aquela calça que ele tá usando agora. Eu comprei na Rênia. E algumas comprinhas dele eu comprei na Van. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem depois desse vídeo, tá bom? Bom, gente, agora eu vou lá arrumar a mesa que agora a gente vai papá! Bora, bora. Bora arrumar aqui. O que você tá fazendo aí, Marizinha? Tá com nada. A batatinha, que a galetinha gosta. Hum, que delícia. Ovo cozido. Hã? Ovo cozido. Ah, entendi. Só faltou uma batata refluxa aqui. Pois é, né? Aqui, gente, minha pomidinha aqui. Tá, Marizinha. Hã? O que você ia falar? Ouvinho. Ah, eu não vou comer ouvi. A batata já tá acabando aqui. O Luquinha também já tá papando aqui. Ó o que eles ganharam, gente. Será que eles vão mostrar? Será? Ó a Luquinha. O Lucas já terminou de papar aqui. Você quer? Quer? Ih! Pegar um canudinho aqui. Ou é a colher? Acho que... Acho que... Acho que... É... Acho que é... Hum, não sei nem o que que é, gente. Acho que é milkshake. Calma aí. Ah, não. É sorvete mesmo, gente. Ó. Sorvete? Sorvete. O Luca quer? É. Você quer? É. Você quer? É. Hum! Que delícia. A Lavínia não quer, então vou ficar esse pra mim. Tá, Lala? Ai, a Lavínia não quer, Luca. Você quer? Você quer? Quer. Quer? Esse é isso. Tive a grande ideia de pegar esse biso aqui, ó. Aí cortei assim mais ou menos no meio. E fazer isso. Eu não gosto. Você não gostou? Achei uma delícia, ó. Você pega e faz aqui, ó. Coginado de chocolate com sorvete. Hum! O que que aconteceu, filho, com essa língua? O que aconteceu? Ai, meu Deus. O que que houve? O que que houve? Quero maquilar. Tá gelado? Tá gelado. O meu cérebro. E tá continuando, tá tomando. Ô, meu Deus. E você tá tomando? Não tá gelado? Tá gelado? Opa! Gente, nem veio. Oi? A cor feita caiu. Caiu. A mãe já limpou. É. Mas não tá... Vamos parar de tomar? Tá gelado, né? Tá gelado, né? Não, meu Deus. Opa! Olha o meu personagem no jogo da Lucas, Tom. Eu sou a aventureira Azuara. Ai, que linda. Você que faz? É. Esse é o Luca. Me parece o Luca. Aham. Muito lindo. Na verdade, eu nem tinha pensado que era o Luca. Só falou o cabelo que eu... Bom, gente. Eu vou limpar lá o banheiro, né? E também o chão. E aí, não tem o produto. Aí, eu tenho que buscar aqui no supermercado. E a Lala tá aqui comigo, ó. Oi! Lavininha tá aqui. Tá lindo, gente. Olha só. Uma graxinha. E é isso, gente. Tomara que dê certo o que eu tô fazendo. Vamos, vamos buscar. Aqui é cheio. Vinagre que eu quero. Ah, deixa eu ver. Ah, vinagre criaco. Acho que é esse. Deu de maçã. Ah, kit de maçã. 7 reais. Não vai dar o dinheiro. Vou ter que pegar esse daqui de 1,79 mesmo. 1,79. Vou levar esse. Nesse pote, eu tinha colocado o sabão em pó. Aí, eu coloquei vinagre, também de álcool. Coloquei sal e água. Aí, eu fiz a misturinha, gente. Olha a diferença aqui, ó. Vou mostrar. Ver se dá pra ver. Olha só a diferença desse piso aqui com esse aqui. Ó, tá vendo? Esse piso e esse aqui. Totalmente diferente, né? E aí, acabou que eu não consegui mostrar eu limpando. Porque acabou a bateria do celular e não deu pra eu mostrar limpando. Aí, o que acontece? Pro sabão em pó, ele não ficar. Sabe quando fica escorregadinho no chão? Fica escorregadinho? Aí, eu passei, então, o vinagre de álcool. Esse aqui. Peguei mais barato, gente. 1 e 1 e pouquinho. Acho que tem aí no vídeo que eu mostrei o valor. E aí, eu peguei ele. E passei depois. Então, não ficou escorregadinho, não. Isso no final. E depois, eu passei um cheirinho pra ficar, né? Como se tivesse mesmo limpado, perfumado. Olha que bonitinho o look. Seu lindo. Seu inteligente. Amor pra você. Gostoso. Você é muito lindo. Olha ela lá. Essa menina é muito sapeca. Ela é muito inteligente. Muito linda. Maravilhosa. E o papai noé. Eu vou pedir uma bebê. Que pode ser muito mais barata. Sabe quanto é? Jesus. 599. Eu não vou pedir. Isso, porque é barato. Ai. É. Você também vai ajudar o papai noé e a vovó. E vai dar pra procurar tudo. Tá vendo? Tudo. Tudo. Um monte de coisa. Eu vou ter que pedir roupinha pra minha bebê que borde. Carrinho. Mamadeira. Tudo isso, gente. Aí, ó. Tem no Wish um kit de bebê de borde menina e menina. E sabe o que é o mais ainda? Que ela coloca o nome da boneca, do presente, da roupa inteiro. Que está igualzinho na internet. O site. O valor. Tudo pra facilitar o papai noé. Olha. O valor eu não coloco tanto assim, né? Pra ele não se assustar, né, gente? Não. Pra ele não saber o valor comprar pra mim. Tem menina mais esperta que essa? Não. Tá, gente. Olha só. E esse sapé aqui? E esse? Você é muito lindo. Tá, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo. E se inscreva também lá no Instagram, que é a Underline Blogueirinha do Interior. De vez. Um aqui. Vocês viram com... Tchau.